E é possível jogar com todos os yonkos do jogo? Sim galera, eu digo pra vocês que sim, e isso eu vou fazer agora mesmo. Salve galera, salve a todos aí, meu nome é Sr. Caos, e pra quem não me conhece, eu faço vídeo de jogos de One Piece no geral, qualquer jogo de One Piece, ou jogos de anime também. Então hoje a gente vai estar aqui no Peace Boat Ratchet jogando com todos os yonkos do jogo, eu tenho todos eles, pelo menos nível 80, e eu vou estar jogando com todos eles na ranqueada. Só dar um salve pro Gabriel, pro Santos, e pra todos os membros do canal, salve a todos aí, vocês ajudam pra caramba aí o canal a crescer. Também divulgar o grupo do Matheus, que é um grupo do WhatsApp, que ele tá montando para líderes de aliança no geral galera. Então quem for líder de aliança e quiser entrar nesse grupo, eu vou deixar o link aí embaixo, porque daí pode se organizar torneios, essas paradas de GVG, a gente vai ficar muito mais fácil. E também a aliança dele, que é o Clã Kozups, ele tá recrutando a todos galera. Então vou deixar os links na descrição. Agora sem mais enrolação, né, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, é isso né, bora pro vídeo. Bom galera, já que Kaido faz parte da minha party principal, porque não começar com ele, né, já tá com uma party montadinha aqui. A série de melhores que eu tô usando é esse set aqui, e vamos ver como é que ele tá na ranqueada, vamos jogar com ele aqui. Então bora lá. E bom galera, estamos começando a partida aqui, esse é o mapa de Log Town, Kaidão Log Town, né, quem diria. E vamos começar aqui, né, como é o Kaido defensor, eu vou começar vindo pra cá. Beleza, né. Ô, valeu Luffy, valeu mano, muito obrigado aí. Mas enfim, vamos dar um engaucho aqui, normal né. Defensor é assim mesmo. Já posso utilizar skill 2 de um dragão brabo demais, sai explodindo tudo. Vou acertar o filho do Kaido e a Mato ali. Não olha pra trás, já era, né. Tá bom, vança pra cá mesmo. Boa, boa, boa. Vai lá Frank Shogun. Eu vou fazer a mediação, porque com certeza vai vir alguém pra cá. Vamos ver se vai vir alguém pra cá. É, não tão vindo, né. Mas... Olha lá, eu falei, eu falei, eu falei. Deixa eu dar um gajo extra aqui. Levanta, 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 levanta. É, eu tenho que vir pra minha área aqui. Boa. Pronto, agora eu lanço a skill 2 desse dragão brabo demais, mano. E sai explodindo todo mundo, mano. É assim que funciona o Kaido. Vou acertar aquele Mihawk, pode ter certeza disso. Ô, valeu Frank Shogun. Nossa, olha que safado, velho. Mas bom, muito bom, muito bom. Vamos guardar o tesouro aqui. Não posso deixar ninguém passar pra cá. Vamos ver, né. Deixa eu ver aqui, acertar se é o Robin que tá aqui, né, no meu caminho. Foi. Eita, caramba. Começando a tomar o controle. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. 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 Ajuda aqui, Luffy. Ajuda aqui, Luffy. Ajuda aqui, Luffy. Vai. Não, lançou isso aqui pro lado errado. Ei, coisa boa, hein. Ixi, Maria, faleceu. Vai, 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 que dá tempo. Dá tempo. Boa. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Boa. Boa. Só guardar que já era. GG, GG, GG. GG. Dois, um. Boa. É isso aí, mano. É assim que funciona mesmo. É assim que é a parada. Boa. Muito bom, mano. Muito bom. Próximo. Agora pra Big Mom. Bom, você acha que eu tô usando o set de Runner, Lau e Doflamingo. E também, essa é a mesma parada do cara praticamente. Então, bora lá. Bom, galera. A vez da Big Mom. Vamos ver como a gente se sai aqui nesta gameplay dela, né. Vamos lá. Eu vou começar vindo pela esquerda aqui, né. Deixa eu ver quem que vai ser meu oponente. Espero que não seja ninguém. Quem tá aqui. Pega, pega. Melhor eu faz ar, né. Vai, 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 vai. Ah, não, cara. O Hung é Big Mom leva muito dano. Ela leva muito dano. Chega a dar ódio. Do tanto de dano que ela leva, mano. Nossa, consegui desviar, velho. Boa, mano. Deu um gelo ali, né. Tá. Não dá pra confrontar a Luffy, né. A gente já sabe disso. Principalmente de Big Mom. Dá pra pegar uma carninha ali. Isso. Isso. Boa. Dá uma choca, seu safado. Boa. Conseguindo mudar choque no Roger. Vai. Boa. Sabia que ele vai hit kill, mano. Não tem como. É muito, é muito complicado. Enfrentar Roger. Mas respawnando aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem um minuto e meio. Um minuto e menos de um minuto de partida. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer muita coisa. Nossa, mano. É 20 kill. O que que é isso? Tem apuros ali de quem tá ali. Eu não sei quem. Ah, mano. O Roger tá me caçando. Não é possível isso. Tá. Deixa ele ali. Deixa ele ali. Vamos ficar na nossa aqui. Beleza. Quem que tá ali vindo? Doflamingo. Ah, não. Me deixa em paz. Ah, socorro. Isso. Cavalaria chegou. Ver se eu consigo debrar. Ah, Roger. Vem aqui, velho. Tá. Boa. Segura, segura, segura. C. Boa. Bom, não foi o melhor resultado, né? Mas tá bom, né? Ganhamos. Muito bom. Bom, galera. O Shanks optei por o botão set mais ofensivo nele, né? Set Hancock. Set que foca nas duas skills. A par ainda continua sendo a mesma do card. Então, bora lá. Bom, galera. Vamos jogar de Shanks na casa do Kaido. É. Tamo aqui no Nugashima, hein? Tem muito Oden e muito Roger. Então, o Shanks com certeza não vai ser o melhor das partidas aqui. Porque Shanks não tanca nada de ninguém. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou começar indo por aqui. Eu vou lá por cima. Acertei o Oden. Eu juro que acertei. Boa, mano. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Eu acertei o Oden. Como é que eu não ganhei ponto? Isso. O cara vai pular ali. Vai dar uma brecha pra nós ir pra cá. Porque o Shanks tá mais vindo de runner, pujão, do que de atacante em si. Tá? Quem que tá aqui? Barba branca. Putz. Tem que fugir, né? Dá pra dancar, não. Eles vão pegar. Eles vão pegar a B, mano. Ah, boa. Lanzei um Akaino. Boa, acerta esse Lau aí. Ô, resiste Stanger do Jany. Boa, mano. Tamo perdendo. Tamo perdendo. Vai, vai, vai. Carrega skill. Carrega skill. Ah, não. Counter. Esse counter não funciona, meu amigo. Esse counter não funciona, Shanks. Vamos lá, time. Eu sei que vocês conseguem. Para de travar o joguinho. Boa, pega o tesouro. Pega o tesouro. Boa. Eita. Levei dando aonde? Vai, 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 vai. Boa. Tamo indo bem. Meu Shanks tá indo mal pra caramba, mas a gente tá indo bem. Mas vamos lá. Se a gente guardar, a gente vence. O jogo tá travando. Não tô gostando disso, velho. Isso, boa. Ah, ele vai lá pra B. Porra, esses caras castigam, velho. Faz a gente andar que é o caramba. Isso, pula. Ele pulou, mano. 30 segundos. Fala 30 segundos pra acabar. Vamos lá. Cuidado, time. Eu guardo aqui em cima. Vai, acerta, acerta, mano. Certa, acerta. Boa. Pega o tesouro. Boa. Boa, boa. Não tem como perder. Boa. Mais uma pra nós. Boa. Nossa, foi pior do que de Big Mom. Não sei se você tem uma ideia. Mas tá bom, que importa jogar. Vamos lá. No caidão eu tô usando esse set aqui. Set pra codão da skill 2, né? Pra deixar a skill 2 mais rápida. A party eu já mudei um pouquinho, né? Agora, né? Verde. Tudo verde aqui. Grand Line. E algumas tags aqui. Vamos lá, então, na prática. Vamos lá, galera. Caidão na casa dele. Vamos tentar vencer aqui. Vamos lá. Dá umas barulheiras aí de fundo, mas não se preocupe. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Vou começar por aqui, porque o caidão, ele é muito... Fica muito vulnerável em lugar aberto, né? Então vamos aqui num lugar mais reservado, com mais canto, mais lugar pra se esconder. E beleza, né? Tô vindo com essa caidão aqui. Eu vou me preparar pra dar hit kill nesse luffy. Vamos ver se a gente consegue, né? Não, acertei! Não! Não, não acertei, velho. Que legal! Olha aquele Rogério ali, mano. A artimanha do maluco pra pegar o Kid. Tem que ir lá ajudar o Kid, mano. Senão não vai muito. Se bem que tem dois ali, né? Tá, beleza. Não tamo indo tão ruim assim. Boa, boa, boa. Vou ver se eu pego esse que tá aqui na D. Quem que tá aqui na D? É um Kaido, eu acho. Toma! Respeito o Kaido, o Kaido, o Kaido, o Kaido novo. Respeito o Kaido, mano. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar isso aqui a tempo. Calma, calma. A gente tá tudo sob controle por enquanto. Nossa, mano, que sortudo, desgraçado. Vamos lá. Não, velho, mano. Eu não posso usar a cachaça aqui. Vou ficar guardando aqui a D, porque... Se eles acessarem aqui, eles têm acesso a A, têm acesso a B. Então eu tenho que guardar o tesouro mesmo. Quem que é o cara aqui que eu vou ter que dar hit kill? Ah, levei. Ah, levei. Vou levar a hit kill. Mano, por que tu fez isso, velho? Guarda o tesouro. Guarda o tesouro, time. Será que esse do Flamengo vai finalizar o Kaido, mano? Cinco. Acho que ele vai, mano. Boa, isso. Ganhamos com o Kaidão. Muito bom, mano. Muito bom. Sal pra DB aí. Brabos demais. Bom, galera. Big Mon. A Big Meme aqui. Eu tô usando o set Enel. O set que pega uma boa redução de dano. E a mesma party, praticamente, do Kaido, que não é X, né? Então bora lá. E vamos lá com a Big Mon, né? Eu tinha gravado uma partida muito boa, porém... O gravador fechou do nada e excluiu a gravação. Então isso foi muito triste. Mas tamo aí, né? Na fase de Onigashima, né? Com a Big Mon. Quem diria, né? Mas... Ô, caramba. Esse bug é chato, velho. Faz perder tempo. Segundos preciosos, inclusive. Mas vamos lá. Vamos ver se a Big Mon aqui... Consegue... Jogar ranqueada. Não! Aham! Não! Que legal! Ah, já era. Vou dar uma escapada aqui. Ganhei velocidade. Não sei por quê, mas beleza. Não sei se foi do Ori. Eu não sei o que foi, realmente. Mas vamos fazer o nosso trabalho de Defender. Porque é o que a gente pode fazer, né? Quem tá ali é bote, cara? Parecia. Vai. Não! Não deu nada pra ativar o raio do Zeus, mano. Ia ser bom, mano. Esse cara ia ficar travado até o raio acabar. Nunca desista. Esse eu lê, mano. Tem que ir o Shoo Safado aqui, velho. Boa! Ih, que legal. Ninguém te busca de HP, não. Triste, velho. Ó, finaliza-se. O Hulk e a Big Mon tem esses combinhos de xoxo dela, mano. Ih, nem vi o Luffy, mano. Nunca perca a esperança. Tem um minuto ainda. Eu vou vir pra cá. É mais fácil tentar avançar na deles, olha lá. A deles não tá com tanto tesouro. Sai daqui, mano. Sai daqui. Vai, tenta pegar o tesouro, vai. Toma, Shoo, que sou safado. Vamos, mano. Chega mais. Não era o bonzão, mano. Vixe, mano. Pega-se, pega-se, mano. Porque acho que não vai dar pra pegar ou guardar. Vamos lá. Dá sim, dá sim, dá sim. Boa, 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 mano. Boa. Ganhamos, ganhamos. Fiz um pouco mais de ponto que o Shanks, eu acho. Mas tá bom. Aí, ó. Jogamos bem demais. Parabéns a todos. Por último, temos os mais bravos, né? Que é o Barba Branca. Temos a versão jovem e a versão velha dele aqui pra jogar. Então, a primeira versão, coloquei o set Hancock novamente. Que é um set bem bacaninha. Serve pras duas skills. A par é praticamente a mesma. Mais uma fase, hein, galera. Com o Barba Branca, o mais brabo de todos aí. O Neil Gaeto, né? O Eduardo Portão Novo. Vamos ver quantas vitórias a gente consegue com ele, né? Na real é só uma, né? Mas vamos ver qual que é o nosso resultado. Acho que eu vou me dar melhor, né? Do que com os outros. Barba Branca levou uns buffs bem bacanas aí. Que deixam ele bem legal. Olha, tô esperando ele chegar aqui. Você acha que eu sou... Você acha que eu sou Zé Ruela, mano? Vai! Acertei! Chega mais, mano. Chega mais, irmão. Vem! Vem, mano. Vem! Nossa! Agaçou comigo, mano. Claro! Eita, meu amor! Ah, levei. Mas tá bom, né? Consegui recuperar toda a minha vida, mano. Foi! Boa, time! Vou vim pra D aqui, meu... Aproveitar que eles estão distraídos. Os caras estão tentando avançar. Vou vim pra D. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, meu amigo. Toma! Ah, velho. Como assim, mano? Era pra mim ter acertado. Ah, eu acertei. Olha só que legal. Boa! Quem vim pra ser, tá lascado. Ih, Jack. Você vai vim? Vai tancar essa? Pô, vocês estão no team bucha. Não posso me arriscar, mano. Nossa, essa doeu, mano. Como assim? Eles dão conta, lá. PHD que é GG. PHD que é só guardar o tesouro, mano. Não sei qual que é a dificuldade, mano. É só guardar, velho. Eu vou precisar de ajuda. Nossa! Guarda o tesouro que é GG, time. Guarda o tesouro, tô te falando. Vamos, vamos, vamos. Pra que que eu vou ir aí, mano? Pra que que eu vou ir aí? Me diz aí. Nossa, mano. Barra Branca foi bem demais, velho. Tô feliz, mano. Oh, até que enfim um alívio. Jogar um personagem bom, velho. Nossa, muito bom, velho. Barra Branca é muito bom. É MVP, mano. É assim, né? Digno do homem mais forte. E pra terminar, temos ele, né? O homem. O Barba Branca de Marinha Ford. A parte que eu tô usando é esse aqui, né? Sete é o mesmo, é o Enel. Tags aqui, todos estão na lista. E vamos ver a prática, né? Se esse homem é bom aí. Temos ele, né? O homem, né? A lenda Barba Branca ao lado do Kaido, hein? Olha só que dupla, velho. Imagina uma dupla dessa, mano. Se não derrubava a Marinha. Só o Barba Branca e o Kaido derrubavam a Marinha, mano. Confio que eu tô dizendo. Mas enfim, vamos lá. Básico de defensor. Vamos vir aqui, né? Se eu chegar na C, eu consigo cuidar aqui das duas. Eu acho, né? Esse Barba Branca aqui, eu nunca joguei tão bem com ele. Boa. Boa. Segura aí, segura aí, segura aí. Toma. Nossa, não é possível que eu não acertei ninguém, mano. Toma. Ah, não, velho. Tem três contra um. Vai estar difícil aqui. Boa. Boa. Mas tá bom, mano. Ô, 5x0. Vai, vai, vai. Segura, time. Segura, terminar 5x0. Vamos. Ah, não vai dar. Vai dar, vai dar. Não, não vai dar. Vamos pegar a C. Não. Mas, mas deu bom já. Cês iram? Segura os outros, vai lá na B, mano. Ele vai conseguir pegar, que é o Barba Branca lento pra desgraça. Tá, acertei. Boa. Segura aí. Porra, tem que papar minha kill, hein, Roger? Pô, Rogério. Você não era assim, meu amigo. Meu compadre. Tá, eu vou ficar aqui indo na B. Mas se o bagulho, se o negócio quentar, eu vou ter que ir ali. Guarda B, guarda B. Tá, eu vou ter que ir lá na B, mano. Tá, esse zoro travou, mano. Que raio aconteceu? Vou meter ele e skill nele. Se mexa, meu amigo. Acorda pra vida. Você tá numa batalha, meu amigo. Vira o bote. Olha só que bonito, mano. Guarda tesouro, guarda tesouro. Guarda tesouro que é GG. Guarda tesouro, time. Vamos lá, vamos ganhar 5x0, mano. Essa despedida épica. Ah, eu dei perfecto. Vocês viram, mano? Vai papar minha kill dessa vez, não, Roger. Ah, Rogério. Pô, Rogério. Que que é isso, mano? Roubou minha bandeira ainda. Meu, se o Rogério é paparquio demais, hein. Por isso que o Barra Branca não foi rei dos piratas. Tá aí a resposta. Bom demais, mano. Olha lá. Se o Rogério papou minhas coisas, foi reino de VP, né? Pra acabar mesmo, né? Bom, galera. Mas é isso, né? Vocês viram que eu consegui jogar bem ali com todos ali. Claro que não é perfeito, né? Teve umas partidas que eu não consegui e tal. Mas pelo entretenimento, tento buscar as melhores ali que eu faço. Comenta aí seu Yonko favorito. Eu quero saber aí sua opinião. Tanto no jogo quanto no anime. Qual que é o seu Yonko favorito? Eu acho que eu joguei com todos, né? Tenho quase certeza disso. Que todos que estão no jogo só são aspirantes, né? Mas é isso. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal, como sempre. Se você é novo aí, também se inscreve. Compartilha esse vídeo pra chegar ao máximo de pessoas aí. Adoradores de um PC e animes aí. Que puder pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. E é isso, galera. Até a próxima. Falou!